Fala galera, bom dia com vocês. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos com um aplicativo que é de chamada falsa para o Siri Red. E é tipo assim, você recebe uma chamada fake do Siri Red. Aí, como posso dizer, é para você trovar aí é para lá, sei lá, ficou passando algum vídeo dele ou ele falando de verdade. No meu caso aqui ele só apareceu em um vídeo. Então aqui tem a opção de você falar com ele. Então vamos lá. Esse é o meu vídeo, né? Vou falar aqui um oi. Oi e boa tarde. Olá. Boa tarde. Eu estou com medo. Quantos anos você tem? Não interessa. Não interessa. Não fala em quantos anos você tem, viu? Pode ser um golpe. Aí já veio um amigo que eu falei coisas que não pode. Siri Red. Vai dar copyright. De onde você é? Não interessa. Não interessa novamente. Você quer ver algo interessante? Não. Vou ser chato com ele para ver se faz. Não. Eu amo ouvir isso. O que? O que? Estão a ver minhas fadas para você. E decoperate. Nudes não, pelo amor de Deus Nudes não Dê uma olhada na galeria do telefone pra conferir as minhas fotos Tudo bem Mas em vídeo não Mas em vídeo não Se você consegue Se você não consegue ver A beleza Volta ao menu do aplicativo Olha que coisa Pega Que é isso Olha o menu do aplicativo E viabilita as opções de transferência Depois Conversando com o Sérgio Red Para me ter minhas fotos Depois Depois Caramba Depois caramba Depois caramba Mais tarde eu vejo Esse jogo depois eu jogo Eu tô afim de jogar esse jogo Mas depois eu jogo Tô gravando Tô conversando com o Sérgio Red Você não Não é Não é Não é surdo Você não É Bota aí Culpa Vê se ele fala Tô gravando Gente Gente se o Wilson ficar falando direto no vídeo Ele vai ser Demitido Como são gamers Se ele ficar falando Muito Porque eu Porque eu Pessoal Eu só lembro a palavra Tô gravando No vídeo Você ainda fala Para De Imitar Ele fica me imitando Mano Ei Vou matar os que Eles têm Red Se ele ficar me imitando Mano Volta aí O meu nome é Fire Red Ele fica me imitando Agora Sabe por que eu disse caramba com ele Bota o nome Meu nome é Sair de Red O que? Meu nome é Sair de Red Fala alto Para todo mundo escutar Meu nome é Sair de Red Pera aí Vou falar aqui Sair de Red É feio Ele falou Ele falou Sair de Red Fale Sair de Red Gente Isso aqui é um aplicativo Fake Tá Você não fala com ele De verdade Para dizer Você joga Free Fire Não Ele vai fazer a mesma coisa Desculpa Vou escrever tudo errado Toda hora Todos estão tendo Vou tirar A vida A internet Para Para Esses anos Eu vou sair daqui Vou voltar de novo Para 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 O jogo Só vai Quando você Está com a internet E ele Recorrece Que você Está Eca Tá aparecendo Um bocado De notificação Que eu nem ativo As notificações Dessas pessoas Eu nem ativo Mano Sair de Red Sair em Sair em Sair em Se você Sair Do chat E voltar Ele Continua Normal Oi Se tu me imitar Mano Eu vou Tirar Tudo Aqui Bom dia Bom dia Continua Mais Sai da cama Sai da cama Se inscreve No meu canal Eu disse o que? De onde você é Não Interessa para ele Interessa para você Palhaço Se ele Vim para cá Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Demora Para ele Chegar Não Será gigante Correr rápido E correr rápido Não interessa Para você Palhaço Palhaço Deixa Palhaço Você quer ver algo interessante? Tudo menos nude Tudo menos nude Bota aí você É bom Não se faz Sim Agora O que ele vai falar Estou enviando Minhas fotos Para você Menos Engraça Eu nunca vou jogar Até Eu até posso jogar Mas Gente Se vocês quiserem Que eu jogue esse jogo Comenta aí Para eu jogar Comenta aí Também Ideia de vídeo Jogar Minecraft Com inscrito Nunca Nunca vou jogar Porque Minecraft Já tá ficando chato Então eu não tô jogando mais Não jogo mais Minecraft Não gosto Eu não gosto de Minecraft Minecraft já tá um jogo velho Quando é velho É repetitivo Assim E aí Até meu primo Não tá jogando mais Até meu primo Não tá jogando mais Até Iveson Não joga mais Até Iveson Que jogava Minecraft Toda hora Todos tantos Não tá jogando mais Deu uma olhada Na galera Do telefone Para conferir Minhas fotos Não Senão a galera Vai ver minhas fotos Da galeria Vai ficar Olha pra aí Olha pra aí Olha pra aí Não Eu vou mostrar não Eu vou mostrar não Eu vou sem graça Carro mole Meu Deus Todo morre Olha Primeiro vai Um e depois Outro Tem que fazer dois No mesmo tempo Eu não Não quero Ver Tuas Foto feia Não quero ver Tuas fotos feia não Mas não Mas minha foto é bonita Para obter minhas fotos Você precisa desabilitar Eu não quero saber Eu não quero saber Eu nem quero saber Das tuas Foto Horrorosas Bota horrível também Não Me diz aí Alguma coisa Para eu falar com ele Bota Uma coisa Que eu já falei Mas Você quer Dica Fim 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 Vai começar Me imitar Vai Ele está me imitando Ele está me imitando Eu falei Ele não está me imitando Eu disse Você quer jogar Free Fire Comigo Eu disse Ele também Jogo horroroso Meu irmão Não joga com ele Não Não joga com ele Ele que joga com você Eu não Ele é grandão No Free Fire Para Olha Mesmo assim Aqui Eu sinto o vento Olha Mesmo assim Aqui embaixo Eu sinto o vento Eu ti em boca Você gosta Desse sirene Teve uma hora Ele disse da minha cabeça nada a ver irmão a cabeça a fé nem tem cabeça só tem duas bocas você gosta da minha sirene eu vou falar para ele também tem sirene imita ele também Thiago eu vou mandar ele dizer tchau para o vídeo até quando eu saio de falar com ele tem anúncio o jogo show de propaganda como que alguém aguenta jogar esse jogo meu irmão ligando sabe para quem eu tô ligando para quem eu tô ligando para o sirene red cartão cat tá mandando eu ligar para ele no próximo vídeo se vocês derem bastante like eu ligou para o cartão cat eu vou me cagar todinho conversando com o sirene red é para mandar ele deixar ele de eu ia dizer assim deixa o like no vídeo é para tu dizer deixa o like no vídeo de da mansão gamer e bota teu nome também a gente manda em salve aí nos comentários tá o salve aí o ministro o 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 Eu também tenho que entender.